Olá pessoal, começando mais um vídeo, hoje eu estou aqui na cidade de Siriaen, no estado de Pernambuco e vou dar uma voltinha aqui pelo centro da cidade, vocês vão conhecendo comigo essa cidade sensacional que temos aqui, na zona da mata sul do estado de Pernambuco eu fiz um vídeo ontem, inclusive aqui da usina Trapiche, que fica bem coladinha aqui com a cidade e no mesmo dia também que eu fiz o vídeo da usina, eu passei aqui por Siriaen registrando algumas imagens também pessoalmente aí para quem quer matar saudades, para quem está longe né e se você tem curiosidade de conhecer também Siriaen, vai vendo comigo aí um grande abraço aí desde já para todos os moradores aqui de Siriaen, para todos que eram daqui e hoje estão morando em outros lugares e aqui estamos na rodovia P.E. 060, que liga aí o Cabo de Santo Agostinho na região metropolitana de Recife aqui é o litoral sul do estado de Pernambuco, vai até São José da Coroa Grande cruzando ela aqui, vamos acessar a cidade de Siriaen cidade que fica aqui no lado oeste da rodovia então você passando aí, quem vem de Recife, Porto de Galinhas, em direção a Maragogi é claro que vai passar nesse trecho da rodovia e Siriaen pessoal, está localizada somente a 76 quilômetros de Recife, que é a capital aqui do estado de estado de Pernambuco, não é uma cidade grande, é uma cidade pequena e além da cidade, tem outros dois distritos que é Barra do Siriaen e também Ibiratinga e sua população estimada aí é de 46 mil habitantes então pessoal, falando um pouco sobre a história de Siriaen, até se tem outro vídeo que eu fiz aqui mas só resumindo aqui pra vocês, a região aqui, ela foi ocupada primeiramente pelos índios né é, há milhares de anos e por volta aí do ano 1000, a região foi conquistada por povos de línguas tupi procedente da Amazônia um desses povos foram os caetés que ocupavam a região do atual município de Siriaen no século XVI, quando os portugueses chegaram à região os portugueses escravizaram os caetés e ocuparam as terras e a povoação inicialmente aqui era chamada de Vila Formosa de Siriaen data de 1610, quando moradores da região construíram ali uma capela dedicada a São Roque entre 1620 e 1621 foi construída uma igreja sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição e a vila foi elevada à categoria de freguesia a criação do município autônomo foi na data de 3 de agosto de 1892 e só uma pausa na história pessoal, estamos passando aqui no lado direito pelo terminal rodoviário do município de Siriaen e voltando à história, o povoado nucleou-se às margens do rio Siriaen a cerca de duas milhas do litoral e possuía um porto em 1627 foi elevado à categoria de vila e possuía cerca de 500 habitantes nesta época a região contava com 12 a 13 engenhos uma produção de açúcar relevante e de boa qualidade que era escoada pelo porto durante o domínio holandês pessoal, Siriaen foi um dos quatro distritos nos quais dividiam a capitania de Pernambuco olha só que interessante Siriaen teve sua emancipação política no dia 12 de junho de 1895 então, no atual momento está com 126 anos mas a sua fundação ainda é aí do século XVII e aí Tchau, tchau. Então pessoal, apesar do núcleo urbano aqui ser bem pequeno, então vocês vão ver rapidinho, eu vou conseguir subir aqui todo o comércio, já termino a cidade. É um comércio bacana, vocês vão ver aí no decorrer das imagens. Depois de passar todo o comércio, eu vou também em um convento que tem aqui em Siriaen, pra vocês verem a imagem lá da frente. Logo mais eu vou passar também na igreja de São Roque, aqui em Siriaen também tem um pequeno shopping, bem pequeno mesmo pessoal, mas é o único que tem aqui na região da Mata Sul de Pernambuco. Porque apesar de barreiros e palmares, também a cidade de Escada tem um comércio bem maior do que o de Siriaen, mas ambas não tem shopping, e aqui em Siriaen tem um. Então, como eu citei, é um comércio bacana também, esse que está aqui na cidade de Siriaen. Então pessoal, já que estamos aqui no município de Siriaen, não poderia deixar de falar de suas préias também. Siriaen tem algumas préias muito bacanas, como Barra de Siriaen, a Praia de Guadalupe, a Praia do Guayamum, a Praia de Aveu Mar. São praias belíssimas, inclusive eu vou soltar aí nos próximos dias um vídeo de Barra de Siriaen, mostrando lá um pouco da vila e também da praia pra quem quer matar saudades. Mas também pra quem tem curiosidade de saber, ali embaixo fica a Igreja Assembleia de Deus, a sede aqui da cidade de Siriaen, do município todo. Mas na frente pessoal, vamos passar também em frente à prefeitura aqui do município, na parte também onde acontece a Feira Livre, onde tem o mercado público. Basicamente, todo o comércio se resume nessa avenida que eu estou passando. Outra coisa também que eu esqueci de falar é que Siriaen é um município que tem uma ilha, a ilha de Santo Aleixo, procurada aí bastante pelos turistas. É um lugar paradisíaco e sensacional, muito diferente aqui no litoral de Pernambuco. E aqui fica a Igreja de São Roque. Então eu subi aqui em cima, que daqui de cima também tem uma visão muito bonita da cidade. Inclusive daqui de cima dá pra ver o seu litoral, dá pra ver ainda o mar. Pena que o celular não consegue ter um zoom tão bacana pra detectar o oceano lá no fundo, mas ao olho nu você consegue ver. E aqui fica a Igreja de São Roque. Agora eu vou descer aqui da Igreja de São Roque e continuar o nosso tour pela avenida principal aqui da cidade de Siriaen. E nesse vídeo eu quero deixar alguns abraços para as pessoas que nos assistem aí. Então um grande abraço aí para a Patrícia e o André. Eles são de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Um grande abraço também para Marisa Alves de Hidrolândia, no estado de Goiás. E aqui pessoal fica o shopping da cidade, o pequeno shopping da cidade. Então o pessoal vai se reúne para fazer compras nesse local. Além do centro com bastante lojas, como vocês estão vendo. Achei bacana aqui essa pintura que tem nesse prédio. Um grande abraço também aí para o Leandro Vilaça e a Sandra, que são de Uberlândia e Minas Gerais e nos acompanham também. Passando aqui pessoal, em frente ao mercado público. Logo ao lado fica a feira. Mais abraços aí. Então um abraço para o Fernando e a Janaína, que são de São Paulo. Tchau. 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 E aí está o prédio da Prefeitura Municipal aqui de Siriaém pessoal. E vamos continuar. Tchau. Tchau. E essa aí pessoal, é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que fica aqui no centro de Siriaém. Também tem um pequeno povoado aqui, não sei como é que chama, uma vila, conhecida como Santo Amaro. Na verdade o nome é Santo Amaro e fica bem próximo aqui da cidade. Então hoje não deu para passar em Santo Amaro para filmar, mas fica bem próximo aqui da cidade de Siriaém. E aqui do lado direito está o Fórum da Cidade. Então você que me assiste aqui, você que é de Siriaém, conhece Siriaém, eu sou de uma cidade próxima aqui, chamada Barreiros. Filmo essa região, mais precisamente eu filmo as praias. Às vezes ou outras eu filmo cidades também, usinas de cana-de-açúcar. Já filmei feiras, hoje eu dei uma parada na questão das feiras. E também filmo a zona rural. A filmes inaugurada de Barreiros, de Rio Formoso, de Itamandaré, São José da Coroa Grande, Maragogi. Então temos todos esses vídeos aqui no canal. E aí a estátua do Cristo Redentor. Então vamos seguir com mais imagens aqui do centro de Siriaém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí